Fala Daniel O que aconteceu? Eu tenho uma cova Para entrar Conta Daniel O que vai fazer? Eu também não sei O jeito é só orar Se eu orar O céu vai mover Se eu orar Deus vai responder Se eu orar Deus vai agir Deus vai agir Vai entrar na cova E o leão vai dormir Durante aquela noite O rei não descansou Por causa de Daniel Até os músicos dispensou A população Pensou, vamos ver Daniel 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 Na cova Moído Morrer Mas se eu orar, o céu vai mover Se eu orar, Deus vai responder Se eu orar, Deus vai agir Vai entrar na copa e o leão vai dormir Daniel caiu na copa O povo se espantou Passaram horas e minutos Nenhum grito se escutou De manhã bem cedinho O rei foi lá pra ver Ou com maravilhar Com Daniel A dizer Naquela noite Eu pude ver A presença de Deus A me envolver Em cada volta Que o leão dava em mim Eu ouvia uma voz Me falando Assim Calma Daniel Eu sou o Senhor Não tenha medo não O leão me estupou Eu orrei a ele Pra que fosse se deitar Durante esta prova O leão vai jejuar Calma Daniel Eu estou aqui Se você tiver com sono Dania pode dormir Aí tem travesseio Deita em cima do leão Durante aquela noite Foi só glória E um som Calma Daniel Eu sou o Senhor Não tenha medo não O leão me estupou Eu orrei a ele Pra que fosse se deitar Durante esta prova O leão vai jejuar Calma Daniel Eu estou aqui Se você tiver com sono Dania pode dormir Aí tem travesseio Deita em cima do leão Durante aquela noite Pois só glória E um som Foi o Senhor Jesus Que estava Lá Calma Daniel Eu sou o Senhor Não tenha medo não O leão me estupou Eu orrei a ele Pra que fosse se deitar Durante esta prova O leão vai jejuar Calma Daniel Eu estou aqui Se você tiver com sono Dania pode dormir Aí tem travesseio Deita em cima do leão Durante aquela noite Foi só glória e um som Foi o Senhor Jesus Que estava lá Foi o Senhor Jesus Que estava lá Música E um som Que estava lá Eu estou aqui Deita em cima do leão